Olá pessoal, estamos aqui de volta com mais um vídeo, hoje com a oração de Santa Sara. Minha Santa Sara, minha mãe, eu sou um cigano de alma e coração. Eu amo muito a cultura cigana, respeito muito todas as etnias e respeito muito a cultura cigana. Santa Sara, pela força das águas, Santa Sara, com seus mistérios, possa estar sempre ao meu lado, pela força da natureza. Nós, filhos do vento, das estrelas e da lua cheia, pedimos à Senhora que esteja sempre ao nosso lado, pela figa, pela estrela de cinco pontas, pelos cristais que há de brilhar sempre em nossas vidas e que os inimigos nunca nos enxerguem como a noite escura, sem estrelas e sem luar. A Ti Sara, casa, é o descanso do dia a dia. A Ti Sara é a nossa tenda. Santa Sara, me abençoe. Santa Sara, me acompanhe. Santa Sara, ilumine-me a Ti Sara, para que todos que batam a minha porta, eu tenha sempre uma palavra de amor e de carinho. Santa Sara, que eu nunca seja uma pessoa orgulhosa, que eu seja sempre a mesma pessoa, humilde e com o coração aberto, e que ela cubra todos vocês com o seu manto, e que ela realize todos os sonhos da sua vida, que ela abençoe a cada pensamento que você tenha, de bondade, de amor, de prosperidade, de perdão ao próximo. Vamos começar a respeitar uns aos outros. Que Santa Sara abençoe vocês. Olha, aqui está as minhas redes sociais. E se você gostou da oração, faz um joinha e se inscreva no meu canal. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.